Exatamente, virou moda também ser preso por esse motivo. Nesse caso, dois menores apreendidos e um homem de 20 anos preso. Eles foram flagrados pelos agentes, justamente pela polícia penitenciária ali, no momento que jogavam ou tentavam jogar todas essas poções de maconha pra dentro do presídio de Aparecida de Goiânia. Ao todo, 113 papelotezinhos ali enroladinhos com maconha. Os dois meninos de 13 anos, adolescentes aí, né? E mais esse homem foram presos e apreendidos, né? Eles foram levados para a delegacia. A polícia agora tenta descobrir pra onde ia essa encomenda. E olha, como você falou muito bem, eles agora inventaram essa moda de tentar passar perto do muro do presídio, jogar a embalagem lá dentro ou tentar jogar lá dentro, só que os agentes estão de olho, a polícia penitenciária não perde tempo e a polícia penitenciária tá dando a resposta. Tá aí. Essa mercadoria não chegou no destino e possivelmente as outras que tentarem também não vão chegar, Natália.